Pra quem tem 800 reais, essa é a hora de você comprar o seu smartphone novo. Esse daqui é o Galaxy A04E, que é um super lançamento da Samsung. Esse smartphone básico, porém ele pode entregar tudo o que você precisa em um smartphone em 2023. Ele tem uma traseira que é meio espelhada de plástico, um conjunto com duas lentes traseiras. Ele é um smartphone bem completinho em termos, né? Ele tem uma telinha básica LCD IPS de 6.5 polegadas. Então ele é um celular bem barato, porém ele vai suprir bastante em tela. Porque a tela dele é uma tela de 6.5 polegadas, então é uma telinha grande. E ele tem uma resposta de toque boa também. Eu gostei esse tempinho que eu passei com ele, eu não tive nenhum tipo de problema dele travar, não. E ele tem um processador da Helio G35, que é um processador da MediaTek. E ele vem com 3 de memória RAM. Esse processador é quase a mesma potência do processador do Redmi Note 11 da Xiaomi. E ele consegue rodar o Free Fire aqui no meu celular. Pra você entender um pouquinho melhor sobre a potência desse processador, a gente faz o teste no TudoBemTmark e mede a pontuação. Quanto mais alta, melhor é o processador. Ele bate cerca de 213 mil pontos. Como eu falei, é mais ou menos a potência do Redmi Note 11 da Xiaomi, que tá sendo vendido aí por R$ 1.100, R$ 1.200 na Amazon Brasil. E esse conjunto com duas lentes traseiras, a sua câmera padrão é de 13 megapixels. Ele tem uma modo retrato de 2 e a sua câmera de selfie é de 5 megapixels. Então ele é um smartphone bem simples, porém você consegue tirar fotos legais com ele. Ele tem uma telinha razoável, uma telinha básica que a gente precisa. E ele tem também uma bateria gigantesca. Pra quem usa mais WhatsApp, né, responde, ligações, mensagens, ele é ideal. Porque a bateria dele é de 5 mil milhão per hora, que dura o dia inteirinho. Então você pode ter certeza que vai ser um smartphone custo-benefício, o celular que você compraria pra sua mãe, pra sua avó. É um celular assim, que com certeza esse tipo de pessoas que tem mais interesse em responder mensagens, ligações, ele com certeza vai ser um gigantesco custo-benefício pela sua faixa de preço, seu design, suas câmeras. Deixe nos comentários o que você acha desse celular que a Samsung trouxe. Eu gostei demais, se você gostou desse vídeo, quer garantir o seu, o link tá na descrição. Então olheu no celularzinho básico e barato. Eu vou deixar o link na descrição se você quiser garantir o seu, se você gostou desse vídeo, deixa o like. E até o próximo vídeo.